Pois oi, que ao sonho da água sou o pai E falo, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi E ao sonho da vida sâmbra E ao sonho da vida, o que a gente vai viver E o ano passado, eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Tchau. Tchau. Tchau.